Quando a gente pensa em plurais, a gente pensa na letra S Muitas vezes basta colocar a letra S no final de uma palavra que ela fica no plural Por exemplo, a palavra carro em inglês, que é car One car, um carro, como eu falo dois carros? Two cars Mas seria lindo se o mundo do inglês fosse apenas colocar o S no final Pra transformar as palavras em plural Mas não é bem isso que acontece Existem vários plurais em inglês que são muito diferentes E muitas vezes até mesmo bizarros Não fazem nenhum sentido, mas eles são assim Então nós temos que aprender Nesse vídeo nós vamos aprender os plurais mais estranhos Que mais não fazem sentido em inglês Então vem comigo Hey guys, how's it going? Aqui é o Lucas Gilbert, seu professor de inglês E nessa aula eu vou te mostrar os principais plurais em inglês que não fazem sentido Os principais plurais em inglês que são bizarros Que a gente nunca adivinharia que eles são dessa forma Caso a gente não estudasse eles Só que a melhor parte que ninguém te conta É que esses plurais bizarros costumam ter padrões Então, apesar de eles serem estranhos, eles andam em bando Então você não precisa ficar decorando aquela lista de palavras Aquele tanto de plural solto, aquelas palavras soltas E numa lista que simplesmente não fazem sentido E sua memória acaba te traindo, você acaba esquecendo Então se você aprender pelos grupos, pelos conjuntos, pelos padrões Você vai aprender muito mais rápido e vai parar de errar E o primeiro exemplo desse grupo de plurais Que à primeira vista são muito esquisitos São as palavras terminadas em F ou então em FE Porque só um detalhe, muitas vezes quando as palavras terminam com a letra E em inglês Essa letra E, ela é muda A gente não vai pronunciar essa letra E Então, terminar com F ou FE O som do termo da palavra é exatamente o mesmo Quer um exemplo? Vamos pegar a palavra knife Por exemplo, que é a palavra faca Aqui nós temos duas letras mudas O primeiro é essa letra K no início Ninguém fala que knife Então, esse K você esquece, tá? Knife E termina com FE Só que esse E também não é pronunciado A gente fala knife Com F mudo E qual é o plural de knife? O mais comum seria a gente pensar que é só colocar um S ali Mas não Quando a gente tem essa palavra desenhada com F ou FE A gente troca o F por um V Então, knife O plural fica knives E quer ver como que são o padrão? Várias palavras repetem isso Por exemplo, prateleira em inglês Shelf O plural é Shelves Outra palavra Lobo em inglês Wolf Plural Wolves Mais uma palavra Life Vida em inglês Life Uma vida Duas vidas seriam Two lives Então, repara O F sempre transforma em V Quando é colocado o plural Vamos para o nosso próximo grupo dos Esquisitim? Vamos lá para o nosso próximo padrão bizarro de plurais em inglês Nós temos as palavras que tem dois Os em inglês Que algumas vezes o plural, os dois Os se transformam em dois Es Parece estranho à primeira vista, mas você com certeza já viu algum desses plurais Por exemplo, a palavra tooth Que é um dente Tooth E o plural de tooth Não é tooths Não, é teeth Tooth Teeth Tooth Teeth Só que não para só nessa palavra Outro grande exemplo também é uma parte do corpo que é o pé E o pé a gente fala foot É um pé E dois pés fica feet Então lembra Tooth Teeth Foot Feet E só para falar que, ah, é só esses dois Não tem outro exemplo Só parte do corpo Não Quer ver um animal que tem esse mesmo padrão de plural? Você tem o ganso Sabe? Aquele pato com o pescoço maior É o ganso O ganso, ele se diz em inglês Goose Só que o plural dele é Geese Goose Geese Dois Os Dois Es Existem outros padrões que eu vou te mostrar também, tá? Só que eles são ainda mais esquisitos e menos usados Mas antes de eu te mostrar esses padrões Eu quero puxar um outro tipo de plural estranho Que é o plural que é realmente irregular Aí não tem padrão São as palavras simplesmente que não fazem sentido O pessoal inventou um plural aí e não sei da onde Isso vale, por exemplo, para a palavra criança em inglês Que é child E crianças no plural Não é childs Vira children Então temos one child Two children Child é criança Ou então até mesmo um filho Que pode ser ou homem ou mulher Quando você não especifica o sexo E children é a mesma coisa Pode ser crianças ou então filhos Por exemplo Do you have children? Você tem filhos? Até porque você tem crianças Imagina, você tem crianças em casa Que não são seus filhos Pega meio mal As crianças presas, né? É o cativeiro de criança Muita gente ainda usa o children Fala childrens O cara teve todo o raciocínio Cara, não é childs Porque o plural é diferente Não é do child vira children E o cara me mete o S no final E fica childrens Não adiantou nada, meu amigo Tá, mas vamos continuar com outras palavras irregulares Com plurais irregulares em inglês Um grande exemplo é a palavra homem Em inglês que é man Man Agora repara na pronúncia A gente vai abrir a boca para falar A Mas vai fazer o som de E Então é É Man Man E o plural de man Não é mens O plural de man É Man Man Parece a mesma coisa, não é? É um pouquinho diferente Só um pouquinho É o man com E Se man com A é um Man com E é dois ou mais É o plural É mais de um A diferença de pronúncia é que um a gente abre mais a boca Fala man E o outro a gente fala man É mais curtinho Na prática você vai ver que quase não tem diferença Porque ninguém fica aí Hey man Ninguém fala assim Só que você consegue perceber A diferença é pouquinho, mas ela existe E seguindo essa mesma linha Nós temos para homem Também temos para mulher também É uma palavra muito irregular É o plural muito esquisito Mas para mim Esse aí é campeão de esquisitismo Que ninguém nunca me explicou Porque ele fica assim A lógica é a mesma Lembra do man com A Um Man com E Mais de um Pois é Mulher é a mesma coisa Só que mulher não é man É woman Woman Que as três últimas letras É justamente man Ou seja É o woman Woman E o plural de woman Deveria ser pela lógica do man Man Deveria ser woman Woman Né? Porque o E O man com A Vira man com E Só que A escrita É essa mesmo Tá certa Só que a pronúncia eles inventaram Tirar do sovaco Uma outra pronúncia E Em vez de ser woman Vira Wee-man Sim Esse som do E No final Eles trouxeram para o início Por quê? Porque eles quiseram Mas é assim que funciona One woman Two Wee-man Wee-man E outra palavra muito famosa Que também tem um plural Muito esquisito e irregular É a palavra person Que é pessoa Tá? Person E o plural é People People Tá? Só cuidado com essa pronúncia de people Porque muita gente fala people Com som de U no final Mas não O som é de L Você vai colocar a língua ali No seu dente da frente People People Combinado? Ah Lucas Mas eu já vi persons Em algum lugar Sim Persons não está errado Mas é uma palavra muito formal É um plural de person Em contextos muito específicos e formais Então Não é o comum O comum é people E Lucas Existe peoples? Eu já ouvi peoples antes Sim Existe peoples em duas situações Uma é só na pronúncia mesmo Que é quando você tem um apóstrofo S Que é quando você está falando de possessivo Por exemplo Oh It's those people's house Ou seja É a casa daquelas pessoas Those people's house Esse peoples tem apóstrofo S E Se você não entendeu por que those E não that E tudo mais Eu tenho um vídeo sobre isso também Vou colocar aqui em cima Dos demonstrativos Pode te ajudar bastante E a outra forma que peoples Existe com S no final É quando a gente está falando de povos Estão estudando os povos antigos Os povos romanos Egípcios Babilônios Sírios Assírios Sei lá Sumérios Sumérios É Não sei Me fala mais povos aqui embaixo Porque eu estou muito desatualizado Nas minhas aulas de história Mas Fenícios Estou lembrando de algo Se você está estudando os povos Estou até os povos Hoje mesmo Os povos que existem No mundo Você fala peoples Porque people Além de pessoas Pode ser um povo Então People Pode ser um povo Povos Plural Mais de um povo Peoples Mas cara É muito raro usar É uma coisa muito específica É um contexto muito específico A princípio Guarda aqui Person Uma pessoa People Mais de uma pessoa Vamos voltar aqui Para os nossos grupos Padronizados Esquisitos De plurais bizarros Ficou legal esse nome E esse próximo grupo Que eu quero te trazer É justamente o grupo De palavras que terminam Com o S O som de Us Ou Us Tá Que muitas vezes O plural termina Com a letra I A gente vê muito em italiano Alguns plurais Terminados com I No inglês é muito pouco comum Mas essas palavras Que vem do latim Muitas vezes Eles transformam Esse plural Em I no final Por exemplo A palavra Octopus Que é polvo Sabe Os oito bracinhos lá Finge que eu tenho mais Octopus Não é octopuses Octopuses Ia ser muito esquisito É octopi Ou octopi Tá Então essas duas pronunças existem Octopi e octopi É a letra I No final O mesmo vale para Cactus Que é aquela planta do deserto Sabe Que fica nos lugares secos Que cactus É o singular E cacti É o plural Então estímulo também Que é stimulus É o seu estímulo É um estímulo só E mais de um estímulo Estímulos Seriam Simulai É o plural E tem uma palavrinha Que deveria ser assim também Mas no inglês Essa palavra ficou tão usada Que mudaram um pouco o plural Na linguagem informal Que é a palavra Campus Que é a palavra O campus de faculdade mesmo Sabe Que ficam os prédios Os gramados Que negócio todo Em tese Deveria ser Campy Ou campi Tá O plural Só que como a gente usa muito Campus Já é muito comum As pessoas falarem Campuses Tá Usam muito Sim É possível Apesar que na regra formal Da gramática e tudo mais Não deveria ser Mas é Mais um grupo bizarro É outro grupo Que vem do latim também Que o singular Geralmente ele não é usado Tá É muito raro você falar Essas palavras do singular E esse singular Termina com o M Com o M Tá Ou então Um E o plural Fica com a letra A Sim, a palavra que termina com A Não tem S no final E é plural Por exemplo Bacterium É uma bactéria Bactérias no plural Vira bactéria Bactéria no plural É mais de uma É plural Por exemplo, você não sabia Que bactéria Não é uma bactéria só Mas sim mais de uma A mesma coisa vale para Datum Você provavelmente nunca Ou falar a palavra Datum Porque é dado Sabe? Pedaço de informação É um dado Imagina um dado de computador Base de dados, né? Só que Ninguém fala um dado Sempre tem muitos dados As pessoas usam o plural Que é Data Data Datum é um só Ninguém usa Data é o plural Então Some data É justamente o plural Lembrando que Data é dados E não é data Tipo data de aniversário Data comemorativa Data em inglês É date E nós temos também Alguns plurais Que eles ficam iguais A palavra no singular E no plural É exatamente a mesma O que você não pode confundir Com palavras que simplesmente Não tem singular Tem outras palavras também Que confundem Que a gente acha Ah, plural e singular é igual Não Eles são incontáveis Então Na verdade Eles não tem nem plural Nem singular Como é incontável Simplesmente É como se fosse Meio que tudo tratado Como plural Mas antes da gente entrar Nessa última categoria Que eu tenho certeza Que você vai gostar muito Eu quero te convidar Se você caiu de paraquedas Nesse vídeo A se inscrever aqui no canal Clicar em inscrever-se Ativar o sininho das notificações Lá também Porque é muito importante Para você não perder Nenhuma aula E também dar o like Aquele like maroto Aqui no vídeo Que eu tenho certeza Que está te ajudando bastante Com o inglês aqui E todos esses vídeos do canal Eu espero que esteja ajudando Porque senão não adianta nada Porque senão não adianta nada Estar fazendo esses vídeos Mas vamos lá Vamos para esse nosso grupo De palavras que simplesmente Singular e plural É a mesma coisa Por exemplo A palavra peixe Em inglês Que é fish Não é fish Não É fish Esse item O animal por exemplo Deer Que é veado Aquele animal Cervo Sei lá Aquele animal que pula bastante Aquele animal O deer Ele no plural Também é deer One deer Two deer E uma palavra que muita gente usa Mas acaba usando errado É a palavra série Tipo série de TV Que a gente fala TV series Sabe Series É tanto o singular Quanto o plural Você não pode perguntar Por exemplo What series do you like What series do you watch Se você falar Siri O series do iPhone A Siri lá Que vai Falar Opa Eu gosto de Sei lá Vamos perguntar para a Siri Qual que é a série Que ela gosta Siri What TV series do you like I found this on the web É Sem graça Só que não confunda Essas palavras que não tem plural Que na verdade A mesma palavra singular e plural Com palavras que são incontáveis Por exemplo A palavra Information Ou a palavra Advice Information Informação Não existe One information Ou então Two informations A palavra Information Ela é incontável Então você pode pedir You can ask for Some information Tá Some information Ah se você quiser de uma informação só Você pode pedir A piece of information Tá É um pedaço de informação Ou seja É uma informação só O mesmo vale para Advice Que é conselho You can ask for Some advice Por alguns conselhos Por um pouco de conselho Ou então For a piece of advice Ou seja Para um pedacinho De conselho Espero que tenha deixado Os plurais em inglês Muito mais claros Assistindo esse vídeo Eu te vejo na próxima aula 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 Eu te vejo na próxima aula